Fala meus queridos exploradores, como estão vocês? Tudo bem? Aqui é Josmar Campos e esse é o canal Viajante Explorador. Hoje eu estou aqui na maravilhosa e primeira capital do Brasil, Salvador, aqui na Bahia. Eu começo o meu passeio aqui por Salvador, o local do centro histórico que tem de muita importância aqui para a cidade, que é o bairro do Pelourinho, então esse aqui é o Pelourinho, o local que tem muita história e o local um pouco triste também, porque é aqui onde os escravos eram aceitados e faziam punições com os escravos que desrespeitavam aí os seus senhores, então está lá com um pouco triste. Então os colonizadores portugueses decidiram instalar aqui em Salvador e construir uma cidade que fosse referência e de ponto estratégico também na época, desde lá do século XVI, porque aqui eles faziam as suas explorações e levavam para a coroa portuguesa, mas enfim, eles eram espertos. Por toda a cidade do centro histórico, a gente observa vários casarões do período colonial, desse estilo muito lindo, são estruturas bem preservadas desde a época do século XVI, XVII e é muito bacana de se ver, é muito lindo. É uma preservação muito, muito bem cuidada. Aliás, a cidade de Salvador, principalmente aqui nesse centro histórico, ela é patrimônio cultural da humanidade, então tudo aqui é tombado. E tem uma curiosidade que eu fiquei sabendo que os donos desses casarões, desses casebres, eles não podem fazer nenhuma alteração e aí se algum deles faça pelo menos uma pintura de leve no portão ou então na fachada da casa ou na janela, eles têm que pagar uma multa e geralmente varia aí de 6 mil a 20 mil reais dependendo da modificação. Então, tem que tomar muito cuidado, apenas a prefeitura pode fazer essas obras, hein. E esse local, como a gente conhece aqui como Pelourinho, a gente vê aqui era praticamente o local onde açoitava os escravos por ser em local público, né. Ou seja, o Pelourinho era uma forma de castigar os escravos que eles obedeciam em praça pública, né. Logo aqui também a gente tem a casa onde o Michael Jackson fez aquele clipe lá em 96. É nessa casa aqui, a gente pode observar que tem até uma foto ali dele e é uma casa que é aberta a visitação, só que porém para poder visitar você tem que comprar alguma coisa, uma camisa ou algo que eles vendem lá para poder subir lá na sacada daquela janela e tirar uma foto imitando o grande rei do pobre Michael Jackson. Enfim, em 96 aqui nesta praça aqui do Pelourinho, foi onde o Michael Jackson gravou o seu clipe então aí, reunindo vários moradores aqui da região, convidados, a imprensa, enfim. Levantou poeira aqui junto com o Olodun. É o que mesmo diz, ó. Você comprando 5 reais você já pode entrar, subir as escadas. A gente vê várias igrejas, né, ou seja, eles falam que aqui em Salvador tem 365 igrejas, ou seja, uma para cada dia do ano. A maioria das igrejas aqui que a gente observa pela região são bem imponentes, né, do estilo barroco, são muito bonitas de se ver, é muito lindo. E foram uma herança, né, dos organizadores portugueses que queriam fortificar a religião católica, né, na região. E por isso trouxeram os jesuítas para poder fazer as justificações. Essa aqui especialmente é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era utilizada pelos escravos. O curioso é que quando o Michael Jackson veio pra cá, disse que ele tinha um cover, né, que andava junto com ele. Mas aí alguns dias anteriores da sua apresentação aqui, ele ouve, né, vários ensaios do Olodun. Então, algumas pessoas achavam que era o próprio Michael Jackson que estava ensaiando alguns dias antes. Mas na verdade era o seu cover, né, então é um fato curioso da época também. Isso é da época quando ele veio aqui tocar nas ladeiras do Pelourinho. Mas na verdade era o seu cover, né, mas na verdade era o seu cover. E essa aqui é uma das igrejas que vale a pena visita, conhecer. A visita custa 5 reais. Estranho porque antes não cobravam, pelo que eu fiquei sabendo. Mas enfim, é uma das igrejas importantes pelo seu valor interno. Porque aqui dizem que tem mais de uma tonelada de ouro. Começou a tocar os sinos aí naquela igreja. E agora imagina se as 365 igrejas resolvem tocar todas ao mesmo tempo. Caminhando mais um pouco rumo à Praça do Terreirão de Jesus e segue um pouco à frente, a gente chegamos aqui então na Praça Tomé de Souza. E é aqui onde fica o famoso elevador Lacerda, que foi um dos primeiros elevadores a ser construído no mundo, hein. Fato histórico. Aliás, Salvador era uma das capitais mais modernas do mundo na época lá do século XVI. É uma grande colônia. A gente consegue ver a diferença da cidade alta com a cidade baixa, porque a cidade alta, ela foi construída primeiro na época da colonização mesmo aqui de Salvador. E a cidade baixa, ela veio depois, tanto é que a gente consegue perceber pela construção dos prédios, olha só. A gente tem vários prédios, né, uma arquitetura bem mais moderna do que a cidade alta que é do período colonial, período mais antigo. E o nome dessa praça, Tomé de Souza, homenagia também o primeiro governador, né, do governo brasileiro, no período ainda da monarquia, né, antes do Brasil ser a república igual é hoje. Vou agora, eu vou agora ali no elevador Lacerda, e parece que o custo pra poder descer na cidade baixa é baixo também. É um valor simbólico. Vamos lá então conhecer, vocês vêm junto comigo, vamos lá. Só por 15 centavos, então, você desce de elevador aqui até a cidade baixa. Bem baratinho, é um preço simbólico, né. Uma descida bem rápida aí, deve levar cerca de, sei lá, 10 segundos, e ele é todo fechado, não dá pra ter visão nenhuma, nenhuma panorâmica da descida. É um elevador comum, todo fechado. Mas vale, porque agora você chega na cidade baixa, pra conhecer. Então é o seguinte, vou atravessar aqui, e vou lá até o Mercado Modelo, conhecer um pouquinho do que tem lá. Paguei num coco lá em cima 3 reais, aí eu desci pra cidade baixa e o coco tá 1 real. Será que tudo fica mais barato aqui também? E aqui é mais movimentado, né, já tem as avenidas, tem muito carro passando aqui. Inclusive tem que ficar esperto pra atravessar pro outro lado de lá. Aqui dá pra ter uma noção da estrutura, né. Olha só, os casarões lá coloniais, ali a gente tem a estrutura onde a gente consegue tirar a foto, né, pra poder aparecer aqui o elevador. E olha só, ele tem 72 metros de altura, desde lá de cima até aqui embaixo. Não, valeu, obrigado. Esse é o nosso elevador de miniatura que eu tô filmando, é uma licença pessoal. Não é o elevador, não é o elevador, não é o elevador. Não, não, mas valeu, obrigado. Não, valeu. Valeu. Olha, esse é o mercado modelo, então. E como vocês viram ali atrás, o tempo todo aparece alguns vendedores tentando te vender pulseiras e alguns outros objetos. E principalmente as fitinhas do Senhor do Bonfim. Eles chegam com o papo de que vem cá, vou te dar de cortesia, de brinde. Vem cá, vem cá, pra abençoar e tal. E aí o que você tem que fazer? Saia fora, não aceite, porque eles vão te cobrar, depois que amarrando o seu braço, vão querer uma grana de volta, tá? E aí você vai ter que se virar depois pra dar conta, cara. Porque é assim, então evite ao máximo. Chegou próximo de você, fala não, obrigado, não quero e vai embora, beleza? Olha, aqui embaixo a gente encontra as lojas de artigos e lembranças pra poder levar pra casa. E aí você sobe aqui essa escada pra poder ter acesso então aos restaurantes que estão logo aqui em cima. Temos aqui então o restaurante, e aí a Baiana Linde falou assim, vai lá conhecer a vista, então vou ver que vista é essa que ela tá dizendo. Lindo, lindo porto sol, final de tarde. O interessante também é que o bonde rápido aqui, que desce pelas ladeiras aqui da cidade alta até a cidade baixa. Assim como o elevador Lacerda, que tá logo aqui ao lado, né? Essa opção um pouco menos conhecida aí, que é bem interessante. O valor também é igual ao elevador Lacerda, ele custa apenas 15 centavos. E vamos ver aí como é o trajeto. Vai ter um espaço até bem amplo. É um trajeto aí de um minuto e meio mais ou menos, e é bem legal. É interessante, acho que até mais interessante que o elevador Lacerda, porque lá no elevador Lacerda você não vê nada, né? E aqui você já aprecia a paisagem em volta. E é bem interessante, acho que vale a pena. Pelo preço, e por te trazer de forma rápida. Interessante. O maquinista falou que ele comporta, se ele estiver cheio, cerca de 30 pessoas, 30 passageiros lá dentro. Mas enfim, geralmente desce cerca de 10 aí, mais turistas e também os moradores que frequentam aqui a região, saindo da cidade alta pra cidade baixa. E olha, tá caindo uma chuva, vai cair chuva, hein? A gente tem, a gente consegue ver lá de cima que tem vários prédios aqui nessa região aqui embaixo, mas ainda se preserva alguns prédios antigos e do estilo colonial. E são bem altos, umas vielas bem estreitas também. E aqui a gente encontra várias galerias de lojas e restaurantes. Aqui a gente vê que não é tão preservado como lá no centro histórico, né? Lá no Pelourinho, enfim, lá em cima. Mas ainda assim é uma arquitetura muito bonita de se ver. E aqui embaixo, é como eu falo, você desce da cidade alta, que dá um pouquinho mais caro, e aí vem pra cá, olha, já encontra salgados a um real. Olha aí, começou a chover então, eu tinha programado pra ir lá na igreja do Bonfim, senhor do Bonfim, e eu vou ter que cancelar, não vai dar pra ir lá não. Porque aqui ainda tá chovendo um pouco, mas olhando lá de cima, do lado onde fica, né, a catedral, a basílica do senhor do Bonfim, tá caindo uma chuva muito forte lá, então assim, acho que é inviável ir pra lá. Eu pretendo voltar aqui em Salvador outras vezes, aí eu posso fazer um roteiro melhor. Enfim, estou há poucos dias aqui e vou fazer apenas alguns passeios por aí, sem... Obviamente Salvador tem muito o que mostrar, tem muitos pontos turísticos, muitos locais interessantes, e não vai dar pra mostrar tudo. Então esse vídeo aqui é um vídeo só de passeio por aqui mesmo, conhecendo alguns lugares aqui da capital da Bahia. Provavelmente eu vou aguardar a chuva estiar, e vou estar indo então lá pro Farol da Barra, pra conhecer lá a região da Barra Undina. Onde acontece também os carnavais, né, que estão famosos aí no Brasil. Vamos torcer pra que melhore o tempo. Vou pegar então o ônibus, logo ali partindo do Mercado Modelo, e sigo então pra lá na região da Barra. Enquanto a chuva não cessa lá fora, eu resolvi parar aqui no restaurante, bem debaixo da Cidade Baixa, para experimentar um tipo de prato baiano então aqui, no caso, é um vatapá acompanhado de carne de arraia, o que é bem diferente do que eu experimentei. Olha só, aqui nós temos então a carne arraia, acompanhando aqui então o nosso tipo vatapá baiano. Aqui a gente tem o caruru, um feijão fraldinho, um arrozinho aí pra acompanhar. Aqui então na casa, a carne de arraia, a gente tem, parece que, eu não sei se é cartilagem ou estrutura óssea que a arraia tem, né, mas, olha, essa parte não come, mas a gente tem a carne aqui, ó, e é como se fosse, parece um pouco com a carne de frango, é assim, é bem saboroso, mas tem um gosto assim um pouco forte, sabe, lembrou também um pouco assim a carne de jacaré, mas enfim, é saborosa, gostei. Lá tem um sucão aí também pra acompanhar, bem geladinho. E aí, na hora que eu entrei lá dentro, eu achei estranho, porque não tinha, não tinha onde pagar a passagem, não tinha nada, e eu falei, olha, será que é de graça, né, aí ele fica logo aqui atrás, né, a catraca fica logo no curo do ônibus, achei estranho, mas enfim, paguei ele aqui e segue normal, você anda por trás e sai pra lá frente, diferente, né. Isso aí, cheguei aqui na região, tava chovendo, agora já parou, passagem custa R$4,00, hein. Vamos lá conhecer o Farol da Barra. Aqui, então, é a Praia da Barra, olha só o tempo, parece que tá começando a se abrir ali, mas caiu muita chuva aí, a gente pode ver lá na frente, olha só, tá caindo muita chuva lá, na região lá onde eu ia, né, a Igreja do Bonfim, fica bem pra frente ali, lá do outro lado, tá caindo muita chuva pra lá. A Praia hoje também tá com o mar bem agitado, olha só, muito agitado, o pessoal lá do surf, do surf, surf ou surf, como é que se fala? Tá lá aproveitando as ondas, hein, tá dando pra onda hoje aí. Aqui também a gente conhece um pouco, é o circuito aqui, Barra, né, Ondina, onde que passam os trios elétricos aí do carnaval, né, ou seja, toda a onda aqui, lá pra Ondina, que é bem famoso, a gente vê muito aí na TV o carnaval famoso de Salvador. Bom, eu vou seguir aqui então, a beira da orla aqui da Praia da Barra, e vou seguir até lá o farol da Barra, que é muito famoso, aquele farol lá bem imponente, que também é um cartão postal aqui da cidade de Salvador, muito conhecido, e é bem imponente, é bonito também de se apreciar, de se ver, a gente pode observar que ele é, ele tem uma estrutura até considerável, né, ele é um pouco alto, e ele tem faixas de preto e branco, né. Vendo daqui, dá pra ter impressão que ele está bem, bem cuidado, né, bem conservado, de longe já tem uma visão muito bonita. Mas olha aí, mar agitado, o tempo está fechado, mas já está se abrindo, ó, o sol está rezando a aparecer. Nesse dia está um pouco meio chuvoso aqui em Salvador. Estamos aí no mês de setembro. Tem que gostar de saber também como anda o preço da água de coco nas olas das praias brasileiras. Então, assim, o Rio de Janeiro lá, com seus 8, 6 reais, em Fortaleza, geralmente custa 2 reais, que é o mais barato que eu já vi, e aqui está custando 5 reais, hein, não está muito barato não. Onde mais? Em Florianópolis também estava custando 4 reais, lá em Floripa. Eu lembro que eu comprei lá em Fortaleza também, de uma barraca lá, o coco não estava muito bom não, mas custou apenas 1 real, hein, 1 real apenas em Fortaleza. Hoje eu não vou entrar na água porque eu também aqui não vim preparado. Sei que aqui tem praias mais legais para se vir, né, essa aqui está mais bem localizada, porque é uma praia mais conhecida, mas enfim, eu vou lá para ver como que é a água daqui. Olhando ali de cima, dá a impressão de que a água é bem limpa, bem cristalina. Eu posso observar também aqui, lá na frente tem uma barreira ali de pedra, né, na verdade, será corais, né, então o que faz é dar uma barreira e acaba criando aqui, pelo que eu vejo, uma grande piscina natural aqui, né, deixando o mar mais agitado, atrás ali daquelas pedras ali, que eu creio ser mais parte ali de coral, né, olha só. É uma água parecida com as praias do litoral aí brasileiro lá da região sul, né, tipo Florianópolis. Olha só, Balneário Camboriú. O mais legal é que Salvador está investindo muito no turismo. Na verdade, Salvador, eu creio que depois do Rio de Janeiro, eu acho que deve ser a cidade mais visitada do Brasil, com certeza, tanto por turista estrangeiro como por turista nacional também. E o que eu tenho observado que é bem legal é que eles reforçaram muito o policiamento, principalmente na área turística, né, lá no centro histórico, pelo Rio, e aqui também na área da Barra também a gente observa isso. Eu consigo ver ali viaturas da polícia, né, e também alguns policiais ficam observando aqui a movimentação de turistas. Isso é legal, é interessante. Na verdade, eu tenho observado isso no Brasil inteiro, em várias cidades que eu passei. Acho que melhorou um pouco a segurança. Ainda está longe de estar perfeito, mas melhorou muito. Ainda assim, não dê bobeira, hein? Fique atento e evite alguns lugares desconhecidos, tá? O letreiro, né, escrito Salvador, joga ao fundo e a gente já tem o farol da Barra. Ainda que já está no final da tarde, já está dando uma dúvida de pessoas para poder acompanhar o bolo do sol. Está começando mais uma vez a chuva. Olha só lá na região de Ondina, lá na frente. E está ventando muito, hein? O tempo está fechando aqui. Mas a Barra aqui é construída... Sob o porte de Santo Antônio, E foi construído para poder servir de orientação quando houve o trágico naufrágio aqui na foça do Rio Vermelho. E foi construído para poder ter uma orientação melhor aqui da região, né? Da Vila, ela é construída ao Fernando, com um banco de areia. Fica logo ali à frente, ou com o lado do bairro do Rio Vermelho. Mas é bonito demais a região aqui. É lindo, nessa grama verde, a praia ao fundo aqui, é lindo demais. Muito lindo, eu acho que é um dos lugares mais lindos aqui de Salvador. Porque Salvador tem lugar para visitar, viu? Eu não fui nem 10%. É lindo demais a cidade. Eu acho que é um dos lugares mais lindos aqui. Vila em cima, hein? Pessoal, saiu todo mundo gelado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Veja, esse hotel é bem charmoso, tipo no estilo do Copacabana Palace. Olha só, lá em cima não dá pra ver direito, mas ele tem uma cúpula de bronze, parece. Olha, aparentemente a estrutura tá até legal. Tudo tá bom, mas dá pra observar algumas infiltrações ali. Ele tá todo fechado, mas tem uma bilheteria aqui de visitantes. Vou caminhar ali até o Dique. Onde estão aquelas esculturas dos orixás. E aí tem uma visão melhor também do estágio da Arena Fonte Nova. A construção é nova, né? Eles demoliram o antigo estágio pra construir o novo Arena Fonte Nova. Tem mais uma bilheteria também. Olha só, a gente pode ver que a estrutura da cobertura tá bem, tá nova, novíssima. Parece que foi feito há pouco tempo. É uma estrutura muito boa. Tem alguns banheiros ali, químicos. Aqui provavelmente a entrada principal do estádio. Olha só, mas tá tudo fechado hoje, não tem como ter o acesso. Tá em uso. O estádio Arena Fonte Nova tá em uso, né? A gente pode observar que há muitas grades aqui pra controle de público. Enfim, Arena Fonte Nova tá em uso ainda. Não tá tão abandonado igual os outros estádios aí pelo país, não. E é um belo estádio, bonito. Bacana. Olha só. Parece que é patrocinado, então, atualmente pela Itaipava, né? Porque a gente vê ali pelo nome Itaipava Arena Fonte Nova. Lindo estádio. Não é pena não poder visitar lá dentro pra ver como é o interior. Mas, enfim, o entorno aqui bem conservado. Tá bom. Tem uma loja também aqui, ó. Do esquadrão do Team Esporte Clube da Bahia. Eu perguntei ali, ele falou que hoje realmente tá fechado e só abre de segunda a sexta-feira. E a entrada é gratuita pra poder visitar o estádio lá por dentro. Então, pra quem tiver curiosidade e quer visitar, estiver por Salvador, faça uma visita à Arena Fonte Nova e contribua para a manutenção gratuitamente do estádio. Mas, enfim, vale a visita. Eu acho que é uma arena muito bonita. Boa tarde. E eu resolvi vir aqui para um local bem interessante também de Salvador, que é esse aqui. O Dique do Tororó. Que é nada mais do que esse belo Dique aqui, esse lago grande. E aqui o clima é bem agradável, um clima muito bom. E ele é o principal, o único manancial existente aqui na cidade de Salvador. Mas como ele foi reduzido, o seu tamanho, então ele é chamado de Dique. E aqui é onde a gente encontra as oito representações ali dos orixás. São aquelas esculturas logo ali na frente que a gente encontra dentro do lago, olha só. E aqui também é onde a gente se localiza o estádio, né? Ou a Arena Fonte Nova, que foi utilizada aí na Copa do Mundo de 2014. E também acho que serviu de palco para treinamento dos Jogos das Olimpíadas. E serviu também como palco para a Copa América do Brasil. E é uma área bem verde. Aqui tem esses barquinhos aí para o pessoal ficar navegando aí de forma segura, porque tem colete de salva-vidas, dá para ver daqui. Para quem quiser usar o pedalinho, uma a duas pessoas, custa R$12,00 e se for três pessoas, é R$15,00. E a duração aqui para uso é de 30 minutos. E aqui nesse deck é onde tem uma visão bem legal aqui do dique, do lago, seja qual o nome você quer chamar, e também do estádio da Arena Fonte Nova. É essa que tem aquela visão clássica aí que a gente encontra quando fala Arena Fonte Nova e vê aquela visão aqui do dique do Tororó com a Arena ao fundo. E lembrando também que aqui a gente tem uma mobilidade urbana bem interessante, porque o metrô passa logo ali e a gente tem uma estação logo ali em cima que facilita o acesso rápido ao estádio. E aí E aí E aí Música Olha, tem muita coisa gostosa aqui, como que chama isso aqui? Esse é a cocada branca, né? Aí é a cocadinha cremosa, feita com o leite, com o leite, com o leite e a fruta Tá, e esse de cá? A cocada puxa, feita com a lavatatura, com o gengibre, que legal Bacana, esse é o doce de banana, né? Doce de banana e doce de tamarindo Tamarindo? Tem gosto de tamarindo Legal, hein? Olha só, ela vende nesses potes aqui Aqui também a gente tem a cocada, tem um pé de moleque Cara, um doce melhor que o outro, hein? Dá vontade de experimentar todos Olha, e esse é o bolinho de estudante, famoso bolinho de estudante Parece com, tipo um croquete, né? Mas é feito com mandioca, ou aipim, ou macaxi Tá preparando então ali o acarajé Ela perguntou se eu queria pimenta, né? Bom, muito forte Olha lá, ela falou que ia fazer uma amostra só da pimenta pra mim Que não vai ser muito forte, não Mas enfim, é melhor experimentar o acarajé autêntico da Bahia, né? É mais legal do que ficar sem pimenta Tem que ser o original mesmo Esse aí é o vatapá? Esse aí é o camarão Tá ficando bonito, hein? Olha só, tá com uma cara muito boa Olha aí Obrigado, hein? Olha isso, cara Tá bonito, cara Agora eu vou experimentar pra ver se realmente tá saboroso Tá quente, bem quente Já junto com a pimenta também, que tá bem quente Mas enfim, vamos saber como é o sabor aqui Hum Primeira vez que eu tô experimentando acarajé Realmente é muito gostoso, hein? Bom demais Não deixe de experimentar o acarajé Muito gostoso E olha, eu tô aqui na acarajé da Liu Peguei um acarajé aleatório Muito bom Pessoal, e aqui na Praça Terreiro de Jesus Comendo aqui o típico acarajé baiano Que eu vou encerrando aqui esse vídeo Se você gostou, deixe seu like Deixe seu comentário Se não ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra acompanhar minhas vendanças aí pelo mundo Enfim Experimentar coisas incríveis Valeu, um abraço Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo Tchau really hope E aí Pra vocês Tchau 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 Tchau.